Porque ele já não sabe o que vai acontecer Irmão, é peludo Irmão, o que está aqui na presidência é guerra Aqui tem o carro, não pode avaliar aqui, flu Hoje você vai morrer aqui Silvia está fazendo vídeo, depois vai me mandar Silvia está fazendo vídeo, depois vai me mandar Eu vou te mandar de volta, irmão, isso é guerra O que está aqui? Imagina o que está aqui, irmão Veja lá, veja lá Esse aqui é o capitão, talvez Arma, ouvir, deve ser aquela arma que usa caçador É quem for no chão Depois de deitar-se Está aí Irmão, o que está aqui é guerra? Todos têm armas O que está aqui é guerra? Veja, está vendo? Já passou aqui Até lá embaixo Até lá embaixo Hein? Está vendo? E aí, Belinda do jogo, irmão I'm Jangera I'm Jangera E aí, Belinda do jogo, irmão